Por que Deus não impediu o primeiro ser humano de pecar? Porque se Deus impede você de pecar, você é uma marionete, tanto o primeiro quanto você. Se você é uma marionete, você não tem vida própria, você não tem liberdade, você não tem vontade. Se você não tem vontade, você não vive, você não é uma pessoa viva. Quem não tem vontade, por exemplo, é um boneco, um robô, que até os animais têm vontade. Então o ser humano tem vontade, Deus respeita a vontade, e a nossa vontade pode ser educada para o bem ou usada para o mal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto